Música 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 Dabagava fari dabb, lhekkalei ho dina naata, nonesanquat pardala un tuchat Utra sancat pardala mona ho dina naata, nonesanquat vrwa da hita Sim, 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 sim Amitra jiga mastipur Kalyan pormilki Samastipur 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 Kalyan pormilki Kalyan pormilki Jadara umari jab Dekhali umari dina rat Droni san kakju padala Jadara umari jab Dekhali umari dina nada Jomil san kakju padala Setucur Samastipur Jada umari jab Trikhali umari jab Dekhali umari dina nat Omil san kakju padala Amitra Kaljantpur Nilki Samastipur Kalji Saras Kadara Umari Dab Dekhane Odinana Tone Sanktu Padala Kadara Umari Dab Dekhane Odinana Tone Sanktu Padala Toha Kaya Sanktu Padala Mora Dina Tohila Kaya Sanktu Padala Mora Dina Dina Tone Dina Mika Dina Dina Mika Dina 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 Kalyan por milki Kalyan por milki Kalyan por milki Samastipur 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 Kalyan por milki Samastipur Kalsi Sarai Vágini ke putra jab Dihalé Kalyan por milki Kalyan for milki Samastipur SMA Vágini ke putra jab Dihalé Kalyan por milki Kalyan por milki Samastipur Kalyan por milki Kalyan por milki Kalyan por milki Mãe de head, bebe de cabeça, que caia, mãe. Masata, pulantar, caia. Conhará que. Mãe de head, bebe de cabeça, que caia, mãe. Masata, pulantar, caia. Amitra 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 Kalianpur, Niki Kalianpur, Niki Kalianpur, Niki Samastipur Samastipur Kulthi Sarai Deja Mix Kerawek Kha Tira Rua Rua Sumprk Kacatwani Mobile No. 87.72 77.78